Juan Carlos Quantos momentos Melhor assim Da gente já não se entendia Muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim Pra que fingir que se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais E na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz E outro consiga de fazer O que eu não fiz E você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai de embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho em te implorar Pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como eu fiz que ser Você Como eu fiz que ser Você Como eu fiz que ser Você Você